Lembrando também que quanto mais gastos você faz na sua fatura e paga em dia, melhor o seu score e melhor as chances de você aumentar o seu limite do Nubank. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra para falar dessa novidade bem legal do Nubank, que agora você pode ter um cartão compartilhado com outra pessoa. Como assim? Vou explicar. Assiste até o final para você entender todos os detalhes. Basicamente, você que foi aprovado pelo Nubank, conseguiu um limite de crédito, está sorridente, está feliz. De repente, sua esposa, seu esposo, uma pessoa aí próxima de você, que mora com você, enfim, não conseguiu ser aprovada no cartão? Não tem problema. Até porque, às vezes, você prefere manter o controle numa única conta para poder ser uma coisa mais organizada? Pois é. O Nubank trouxe uma solução nesse sentido. Afinal de contas, agora você pode ter um cartão, um só, compartilhado, que é o cartão adicional. Você tem um cartão do Nubank, você pode solicitar um cartão adicional para poder a outra pessoa usar também o seu mesmo limite, sua mesma conta, mas num cartão, num plástico, num número de cartão diferente. Eu vou te explicar mais detalhes, vou te dar vários detalhes. Por favor, antes, se inscreve no canal, clica no like para saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Na descrição eu vou te deixar um cupom de R$10 para gastar como quiser no RecargaP. Tudo pode ser feito pelo próprio aplicativo do Nubank. Você pode abrir o seu aplicativo, procurar a opção de cartão adicional, você pode emitir um cartão adicional pelo próprio aplicativo, mas vamos entender antes para você ver quais benefícios você vai ter e quais são os prejuízos também, se é que tem algum. Vamos lá. O cartão adicional segue todas as regras do Nubank, então não vai mudar nada. Tudo aquilo que pode, continua podendo. Tudo aquilo que não pode, não vai poder também. O cartão adicional vai responder totalmente ao cartão principal. Então, você tem um cartão principal e você tem um adicional. Tudo que fizer no adicional vai para o principal. O principal continua sendo o responsável de tudo. Então, se você fizer um cartão adicional e der para o seu esposo, por exemplo, tudo que ele gastar no cartão adicional vai vir na sua fatura. O seu cartão principal vai sugar todas as informações ali. Tudo que ele gastar, enfim, você vai ter controle no aplicativo principal do Nubank. Só quem pode solicitar o cartão adicional é o titular da conta. Então, o titular dele é responsável e só ele pode pedir. E cada titular só tem direito a um único cartão adicional no momento. Este titular é o responsável integral por tudo, inclusive pelo pagamento dos valores gastos no cartão adicional. Fica atento nisso aí. A pessoa gastou no seu cartão adicional, não é no nome dessa pessoa que vai vir a fatura. É no nome do titular. Então, se você pensa que, ah, eu vou fazer um cartão adicional e se eu não pagar não é meu nome que vai sujar. É, é o nome do titular que vai sujar caso não pague a fatura. Inclusive, na sua fatura vão aparecer os gastos feitos no cartão adicional também. O cartão adicional vai ser feito pelo Nubank e vai ser entregue no mesmo endereço do titular. Então, não fica pensando que você vai fazer um cartão para ser entregue para sua tia que mora em outra cidade. Não, ele é para uma pessoa da sua família, para poder ter uma divisão dos gastos mais fácil, para não ter que ficar os dois trocando o cartão. Ah, eu vou levar o cartão na feira, eu vou levar no mercado. Não precisa disso. Cada um pode ter seu próprio pedacinho de plástico, mas tudo vinculado à conta do titular. Tudo vai aparecer na mesma fatura. Então, tudo bem, você entendeu que os gastos vão vir todos no nome do titular, mas entenda também que todos os gastos dos dois cartões vão vir na mesma fatura. Então, todos aqueles gastos que foram feitos no cartão adicional vão constar também na fatura do cartão principal. É apenas uma fatura, não são duas faturas. Tudo vai vir numa fatura só. E questão de limite, eu sei que você quer saber. Bom, o limite é compartilhado. Então, o titular pode definir um limite para o cartão adicional, mas esse limite tem que estar dentro do limite do titular. Então, se o titular tem um limite de R$1.000, então ele vai conseguir definir um limite no cartão adicional que vai até R$1.000. Porém, se ele colocar R$1.000 no cartão adicional, não sobra nada para o cartão principal. Por isso, ele tem que fazer uma gerência de acordo com a necessidade. Então, vamos supor, você no seu cartão principal deixa lá um limite de R$600, e no cartão adicionar um limite de quase R$200. Isso num cenário onde a pessoa possua um limite de R$1.000, R$600 mais R$400, R$1.000. Mas, dependendo do seu limite, você pode colocar mais ou menos em cada cartão. Mas, independente disso, o limite segue ser o mesmo. Não vai mudar nada. Não tem como você fazer um cartão adicional no seu próprio nome de titular, porque não é essa a finalidade do cartão. Então, para isso, você já tem o cartão virtual, que eu vou deixar um link na descrição para você ver como é que faz. E você, que é titular, pode cancelar o cartão adicional a qualquer momento pelos canais oficiais do Nubank. O dono do cartão adicional não vai poder mexer no aplicativo, mudar funções, pedir seguro, nada disso. O cartão adicional é só para fazer compra. Inclusive, no cartão adicional dá para fazer saques também. Então, é lógico que o saque é só uma porcentagem. Se não me falha a memória, são 5% do limite. Você pode sacar nesses caixas banco 24 horas, mas nada além das funções do cartão. Você não vai conseguir mudar as opções do aplicativo. Lembrando que o Nubank pode cancelar o cartão adicional a qualquer momento, caso ele entenda que está tendo mau uso. E lembrando também que quanto mais gastos você faz na sua fatura e paga, em dia melhor o seu score e melhor as chances de você aumentar o seu limite do Nubank. Então, sempre perguntam como aumenta o limite do Nubank. Uma das principais formas é você pagando as contas em dia e gastando o máximo que você puder dentro das possibilidades financeiras que você tem. Se você acha conveniente ter um cartão adicional, agora é a sua oportunidade. Comenta aqui se você já tem, se você vai ter, qual dúvida você tem. Enriquece o vídeo com as suas percepções, que agora eu estou indo nessa. Volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você. Tchau.